A temporada de Attack on Titan está chegando ao fim, Ranking of Kings também já terminou, por isso vem aí na frente uma nova safra de animes, com animes que a gente já conhece um tanto, voltando de uma maneira diferente e outros que as pessoas estão aguardando há bastante tempo. Vamos falar dos animes mais esperados da nova temporada, depois da vinheta. Para começar, vamos falar logo dos filmes que vão lançar nessa temporada, que são bastantes. Começando por Dragon Ball Super Super Hero. Esse filme 3D de Dragon Ball dá sucessão às histórias... Eu fui atacado? Que p*** é essa, velho? Nossa, que isso? Esse filme 3D de Dragon Ball dá sucessão às histórias de Dragon Ball Super. A Red Ribbon está de volta mais uma vez da organização lá de Dragon Ball Clássico, e dessa vez eles sequestraram a Pan. Por isso, Gohan se enfurece e está de volta como um dos personagens mais importantes desse filme, para lidar com os novos androides da Red Ribbon, salvar sua filha, e quem sabe, talvez o mundo. É um filme bastante diferente de todo o estilo de produção que a gente teve, principalmente nos filmes recentes de Dragon Ball, mas a gente tem ali o Místico e Gohan. Gohan talvez voltando para o mundo das lutas, por isso, está todo mundo curioso. E o Gohan está de volta para mostrar para a gente que a gente consegue fazer a ponte entre os dois mundos, entre ser uma pessoa saudável, forte, linda, marionita, maravilhosa, e ser extremamente inteligente, que é isso que ele é. E se você estiver procurando, quem sabe, imagina, né, não sei, aumentar os seus conhecimentos e suas inteligências da área da tecnologia. E é claro que tem um lugar que pode te ajudar muito. Estamos falando da nossa queridíssima Alura. Alura, que traz mais de 1.300 cursos de toda a área da tecnologia. Se você quiser aprender, por exemplo, programação, tem lá. Se você quiser aprender sobre mobile, tem lá também. Se você quiser aprender sobre DevOps, tem. Mas se você quiser ir para outros lados da área da tecnologia, por exemplo, Ah, quero entender mais sobre data science, quero entender mais sobre, não sei, design 3D. Quem sabe são áreas um pouco, que eu tenho um pouco mais de interesse, imagino, não sei. Será que tem lá também? Tem também, mas é claro. E tudo isso você consegue fazer com uma única assinatura. Estou deixando esse link na descrição para você conseguir o quê? Desconto na sua matrícula e conferir histórias de pessoas que já mudaram as suas vidas Estudando, em busca do conhecimento. Pessoas que se tornaram ali grandes estudiosos e venceram, quebraram, voaram através das barreiras. Assim como o nosso queridíssimo Gohan. Então não deixa de passar lá e fica ligado. Seguindo com o filme de Odd Taxi, um dos melhores animes do ano passado. Esse filme vai basicamente recontar um tanto ali da história do anime e acrescentar umas cenas extras, umas continuações, uns outros desfechos para personagens e outros recheios por meio da história. Não é aquela coisa que é 100% que você não viu, mas ainda assim é um bom complemento para esse anime que é simplesmente maravilhoso. E esse próximo filme anota aí que esse aqui provavelmente vai pintar pelo Oscar, é Imagino Eu. Estamos falando de Inu-Oh. Inu-Oh conta a história do próprio Inu-Oh, que nasceu com algumas características físicas muito únicas e fez com que os adultos ficassem completamente horrorizados e cobrissem seu corpo inteiro. Inclusive seu rosto usa uma máscara. E o filme vai desenvolver a amizade do Inu-Oh com outra pessoa que ele conheceu, um jogador de Biwa, um jogador cego, e, né, entrar ali nos desfechos e vai desenvolver. E vocês estão vendo as imagens disso. É dirigido pelo Masa Kiyoasa, diretor de Devil May, e é simplesmente obra de arte. É aquele tipo de coisa que você nem assistiu, mas você sabe que vai ser excelente. E eu acho que pelo menos vai ouvir os papos de falar que deveria ser indicado ao Oscar. Eu só vi um trailer, a gente tem só esse trailer curtinho, mas tem cara, tem cara. Inu-Oh. E o próximo filme é Bubble. No mundo de Bubble teve uma chuva de bolhas. A cidade acabou se tornando um mundo sem gravidade, meio isolado dos outros locais. Por isso, ali vira um certo refúgio de jovens que são praticantes de parkour. É, exatamente. E temos com personagens importantes ali o Hibiki, que acabou conhecendo a Uta, porque ele ia cair, e essa jovem veio e salvou ele, e essa jovem tem poderes de bolha. E assim, é muito bonito. É dos estúdios Witch, os estúdios que começaram a fazer Attack on Titan, o mesmo diretor, a mesma galera de trilha sonora, muita parte da equipe é a mesma. Então a gente tem um nível técnico extremamente alto, e pessoas que são acostumadas a trabalhar juntas. E eu tô bem curioso, bem curioso mesmo, porque parece que o trailer da história leva isso pra outro nível. Então vamos ver como é que vai ser. Indo pros animes episódicos, vamos direto falar sobre Spy Family, um dos mais aguardados por todo mundo, incluindo por mim. Spy Family conta a história de Twilight, conhecido como o maior espião de todos. Ele precisa se infiltrar numa certa instituição de ensino, e pra isso ele precisa fingir que é um pai de família. Pra isso ele monta sua família falsa com uma moça e uma garotinha. Só que acontece que essa moça é uma assassina, em segredo, e essa garotinha tem poderes sobrenaturais, ela consegue ler mentes também em segredo. Então eles fingem ali ser o que não são, enquanto a garotinha, que é uma fofura, tá observando tudo isso, e ela sabe muito bem quem seu pai e sua mãe são. E eles não são nem um pouco perto do que eles contam. É bastante engraçado, o mangá é divertidíssimo, é fofo, é bonito, tem um desenvolvimento interessante, então esse é, sem sombra de dúvidas, um dos animes que mais vai marcar esse ano, por ser leve, leve, bonito e tranquilo. Seguindo, vamos pra um anime de esporte. Finalmente, voltando aqui com os animes de esporte, temos Aouashi. Aouashi conta a história de um garoto, que tem uma personalidade bastante forte, e ele jogava ali futebol. Ele foi visto por um grande treinador, que o convidou pra jogar em seu time em Tóquio, e a partir daí, começa a jornada. É um típico anime de esporte, o protagonista pareceu bastante interessante, animado, feliz, pra cima, e aquele bom e velho futebol, estamos no ano da Copa, então nada mais justo. Teremos também a volta de Komi-san, Can't Communicate, né, basicamente seguindo o que a gente conhece da primeira temporada que tivemos recentemente. Uma garota que é extremamente bonita, popular, todo mundo admira ela na escola, mas ninguém sabe que ela, na verdade, não consegue se comunicar com as pessoas, mas gostaria muito. E temos então a jornada de um rapaz que descobre isso, e eles estão tentando ali fazer com que a Komi consiga comunicar-se com as pessoas, com o próprio título do anime, já diz. É bastante engraçadinho, é bonito, o primeiro episódio é fofucho, e temos aqui a segunda temporada, que vai continuar toda essa jornada, do mesmo jeito que é, né, eu não lembro até que parte que adaptou a primeira temporada, da parte que eu li o mangá, mas continua bom. É a Komi-san. Komi-san é bom, então quanto mais temporada a gente tiver, melhor. Temos um aqui que eu acho que vai ser fenomenal, chama Dance Dance Dance, imagino eu que a pronúncia vá pro francês, que é uma história de balé. Temos ali um garoto que viu um dia um grande bailarino dançando, e se inspirou nele, queria se tornar também um bailarino, mas depois de alguns acontecimentos, depois do falecimento do seu pai, ele teve que abandonar isso, porque precisou trilhar um caminho e se tornar mais másculo, por assim dizer, né, principalmente considerando que as pessoas estavam analisando ele, vendo ele como o homem da casa, nessa situação. Mas depois de conhecer uma nova aluna da escola, ele acaba retornando um pouco da sua paixão ao balé. Está bastante bonito o anime, é aquele tipo de coisa que você olha e você sabe na cara que é tocante, que é bonito, que é profundo, é um dos que eu mais quero ver nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Para a lista de ICKs, temos Skeleton Knight in Another War, um dos grandes ICKs de esqueleto que tem por aí, bastante esperado por muita gente, eu não faço ideia se é bom, mas as pessoas estão esperando e querendo ver. Basicamente, é o que o título diz, temos ali um gamer que estava tranquilo no seu quarto, jogando toda aquela coisa de ICK que você já imagina, né, tendo o gamer jogando e de repente foi transportado para o mundo mágico e acontece que assim, ele está nesse mundo, só que o grande problema é que ele é um esqueleto, né, e não é fácil lidar com as coisas sendo um esqueleto, é meio problema, meio problema. E aí ele tem que se adaptar nesse novo mundo, fazer amizades, aventuras, explorar as coisas, basicamente tudo que a gente tem. Mas pela grande espera, e se eu já vi bastante gente comentando sobre, imagino que talvez seja bom. Espero também. E falando em ICK, a gente tem que citar um outro aqui, a gente tem que citar ele, né, que está sendo amplamente aguardado aí, que é o retorno da segunda temporada do Herói do Escudo, que está voltando aí para continuar a sua jornada. E caso você queira me marcar nas redes sociais que a próxima temporada está chegando, eu sei, está chegando, vai chegar aí a dia... Dia 6! Dia 6! Eu sei, sei bastante tempo, e as pessoas não me deixam esquecer, né, porque elas me marcam, eu juro para vocês, a cada 15 segundos, mais ou menos, tem alguém me marcando que a próxima temporada começa dia 6. Então é dia 6, viu? Dia 6 de abril. Não que eu esteja recomendando o anime para você assistir, mas estou comentando que ele vai ser lançado, né? Quem conhece, conhece. Herói do Escudo, e é isso aí. O cara que tem um escudo muito brabo e faz as coisas. Segue a vida, né, a segunda temporada. Então vai ter muita coisa aí. Tem mais temporada confirmada já. É, vai longe. E o outro muito aguardado é Shikimori's Not Just a Cutie. Né, Shikimori não é apenas uma fofinha, que é um anime de romance. Eu não sei se é de romance duvidoso, se é de romance bom, se é engraçado, mas ele me parece, sabe o anime do cosplay da temporada anterior? Parece que esse é o anime do cosplay dessa temporada. Um anime que tem ali um pouco de romance e que talvez tenha um pouco de fanservice e que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Basicamente, uma história colegial que temos um casal. E esse casal é formado pela Shikimori e pelo seu namorado, que ninguém precisa saber o nome, porque, né, o nome dela é mais importante, tá no título do anime. E ela é extremamente fofa, é muito gentil, muito gente fina, mas existe um outro lado dela, né, com outro tipo de personalidade. Não que ela troque de personalidade, mas enfim, tem essa transição aqui e as pessoas não conhecem esse lado, apenas seu namorado. E esse lado pode, né, flexionar pra muitas formas diferentes. E é isso. É essa sinopse. Ainda no arco do romance, temos, claro, a gente tem que citar, obviamente, a terceira temporada de Kaguya-sama, que está retornando. Love is War Ultra Romantic, né, temos aqui a continuação da história da guerra de amor. O presidente do conselho estudantil e a vice-presidente, que ambos se amam, mas não querem admitir, não querem contar um pro outro, estão fazendo ali joguinhos pra que um admita, pra que o outro se apaixone e etc. Tínhamos aqui duas temporadas maravilhosas, eu sou criminoso, não assisti a segunda ainda, juro que vou assistir pra acompanhar a terceira, eu prometi isso em outro anime, eu prometi isso em outro anime, não cumpri, não sei qual foi, mas assistirei logo a segunda pra acompanhar a terceira, a primeira é maravilhosa, simplesmente maravilhosa a temporada, o anime é muito bom, o ritmo que o diretor consegue contar pra deixar dinâmico a parte do amor, a parte dos joguinhos que eles fazem, é muito legal mesmo e a próxima temporada está aí e pode ser do mesmo nível das outras, veremos. The Aimon é um outro anime que eu vejo bastante potencial em sua sinopse, espero que o anime corresponda a essa situação, temos ali um homem que está retornando pra sua casa depois de 10 anos porque ele quer se tornar o sucessor da empresa da família, da lojinha da família, tocar tudo aquilo mais, mas aí ele acaba sendo incumbido da missão de cuidar de uma garota, e né, essa garota pode ser a grande sucessora e etc, e ele tem que cuidar dela numa figura meio paterna, é um tipo de anime que a gente está vendo bastante, mais popular agora recentemente e no grande geral eles são bons, anime de, como a gente pode dizer no anime basicamente de figuras paternas, né, que estão cuidando de outras pessoas, e a gente vai ter uma relação, né, sendo desenvolvida aqui entre os dois, entre a parte de proteção, a parte de entender, a gente vai ver os sentimentos dos dois, vem o sentimento de abandono, tudo mais, pelo menos é o tipo de coisa que eu espero quando a gente tem uma temática desse tipo e parece bem tocante, o trailer é bem bonitinho assim e deve fazer chorar, tô deixando claro, isso aqui deve fazer chorar, na hora, sabe aquele choro que você dá aquela engasgada? esse deve ser, deve ser, deve ser, deve ser. Love After World Domination é um outro anime bem interessante, a gente tem basicamente a estrutura de Power Ranger, imagina que a gente tem todos os Power Rangers, coloridinho, bonitinho, e tem a vilã, e o Ranger Vermelho é apaixonado pela vilã, eles se declaram e começam um relacionamento, mas assim, ela ainda é a vilã, né, a princesa das trevas, tudo mais, e o mundo continua aí sabendo do que tá acontecendo, então eles vão namorando escondido, e né, uma comediazinha romântica, eu achei bem interessante, na verdade a gente tá com bastante romance pra essa temporada, eu achei esse aqui fofinho, pareceu, pareceu curioso, eu quero ver como vai ser o desfecho da história, principalmente por, né, temos ali, aparentemente pelo trailer, muitos momentos de ação, quero entender como é que eles vão conseguir fazer essa dinâmica, não sei se vai ser um negócio bem, Kaguya-sama, né, de conseguir botar ali a parte de ação, que realmente funcione, né, ação em ação, colocar isso dinâmico, colocar isso da hora, quero ver, quero ver como é que vai ser o negócio, e de todos os animes, tem um que eu tô muito curioso, se ele pudesse ser lançado hoje, eu gostaria, esse é Summertime Render, Summertime Render, conta ali a história de um irmão, que está retornando a sua casa, por conta de um certo incidente, mas no passado, ele vivia lá, com suas irmãs e tal, seus pais morreram, ele ficou lá cuidando delas, e depois, ele se mudou, quando ficou mais velho, o incidente em si, que fez ele retornar, as suas origens, é que sua irmã morreu, né, morreu afogada, e aí foi um grande acidente, que marcou, que chocou muito a região, só que, ele acabou descobrindo, que tinha uma certa marca, no pescoço da sua irmã, então talvez, não seja, exatamente, um afogamento, e o trailer, é sensacional, porque o trailer, vai construindo a pegada, de um animezinho, de interior, bonitinho, a cidade pequena, e etc, e aí tem essa mudança aqui, que eu quero que vocês vejam, depois que começa, ter esse glitch aqui, meio que muda, completamente a pegada, do trailer, para revelar, o que o anime, é de verdade, que vai ser uma pegada, de investigação, um negócio sombrio, um negócio meio misterioso, aparentemente assim, para mim, parece uma mistura, de ReZero, com Erased, ele vai ficar morrendo, ele vai ficar voltando, no tempo de alguma forma, e pegando mais pistas, do que aconteceu, no trailer, parece que tem um Dumpelganger, da irmã dele, da outra irmã, da outra personagem, não sei o que, e aí minha cabeça, ficou muito misturada, e aí eu quero muito saber, qual que é a resolução, desse mistério, você que já assistiu, Zetsu e no Tempeste, eu imagino, que a resolução, seja exatamente a mesma, né, mas fica aqui, apenas o meu chute, o meu chute, não sei o quanto disso, pode estar certo, e deixe aí nos comentários, outros animes, que vocês querem ver, nessa temporada, e comentem também, os que vocês mais gostaram, da temporada anterior, eu quero ressaltar aqui, como sempre, Ranking of Kings, que foi um que eu gostei bastante, né, e enfim, a gente vai fazer vídeo em breve, quem sabe, e deixe aí embaixo, outros animes que vocês querem ver, vídeos, desses que vocês gostaram, e que queriam que mais pessoas, assistissem, deixe aí a recomendação, aquele grande abraço.